Orações da madrugada, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, vencedores, agora e na hora de nossa passagem. Amém. Nossa Mãezinha querida, Nossa Senhora da Aparecida, Padroeira do nosso querido e amado Brasil, em Terceda e Juntas, Jesus, por todos nós. Nossa Senhora de Fátima, em Terceda e Juntas, Jesus, por todos nós. Te vendo o Espírito Santo, iluminai-nos. Enfim, no amanhecer deste dia, que haja paz, amor, fraternidade entre os irmãos. E que nós possamos dar ênfase ao que é importante, o amor, a fraternidade, a paz, a saúde, a alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, sempre e sempre seja louvado. Amém.